Olá, tudo bem? Eu sou o Daí Arloque, sou publicitário e quero te ensinar a faturar cinco dígitos em 28 dias. Nesse vídeo aqui eu vou falar sobre três errinhos básicos, bem rapidinho, para você entender três erros que você não pode cometer nessa área de publicidade, principalmente se você está abrindo uma agência, se você quer abrir uma agência, ou já abriu, mas está aí no começo ainda, começou há pouco tempo, está prospectando clientes. São erros clássicos, vamos dizer assim, que eu vejo com uma certa frequência no mercado, erros até bobos que passam despercebidos, mas que podem fazer muita diferença e podem matar o seu negócio, pode literalmente matar a sua agência. Então você tem que ficar atento, claro que existem muitas outras erros aí que você tem que evitar, mas esses três aí eu acho que são principais primordiais que você tem que ficar atento, porque é comum ser somente iniciante, você está abrindo uma agência, você está querendo abrir, você vai ter tropeço, vai ter erros e acertos, isso é normal em qualquer área, qualquer segmento, mas fica atento nesses três aqui, que em princípio pode até não parecer tão grave, mas é. E se você já tem agência, já tem experiência também, de repente já até cometeu esses erros, já ficou mais ligado, mas é sempre bom estar com a antena também sempre ligada. Vamos lá então, primeiro rinho clássico, vender gato por lebre, já deve ter ouvido essa expressão, né? Não venda gato por lebre, ou seja, vender uma coisa que você não sabe que não vai conseguir entregar, ou tem 1% de chance de você entregar tudo aquilo que você prometeu para o cliente. Isso pode acontecer de forma proposital ou às vezes até sem querer mesmo, e eu vou explicar como que isso pode acontecer. E aí de novo, você está começando, está lá prospectando um cliente, toda aquela empolgação, você está vendendo, né? Está vendendo só os benefícios, atributos, dizendo que, vendendo a sua experiência, mostrando o seu portfólio, os seus trabalhos, explicando para o cliente sobre cada veículo de comunicação, como que funciona, como que é o resultado de cada um. E, claro, vai criando aquela expectativa no cliente, e é o jeito de vender, a ideia é essa. Afinal de contas, você está ali vendendo, você não vai falar um monte de coisa ruim para ele, você não vai conseguir vender. Mas, tem que tomar cuidado, né? Para não exagerar ou realmente prometer e criar uma expectativa de algo que não vai acontecer. Então, você sabe que com esse briefing que você está pegando dele, com essa verba que o cliente tem disponível para investir, você sabe que a possibilidade viável, né? é de aumentar as vendas dele, de repente, em 10%, não vai prometer que vai aumentar em 30%, 40%, 50%, porque você tem quase certeza que é muito difícil de acontecer. Você pode até dizer, ó, é possível, vamos tentar, mas, nesse cenário aqui, a probabilidade maior de a gente atingir só 10%. Se o senhor quer aumentar mais, ter uma venda maior, uma exposição da marca maior, vamos ter que fazer outras ações, vamos ter que ter um investimento maior, né? Mas seja sempre muito claro, muito objetivo, muito transparente, sobretudo, muito honesto com o cliente. Porque você não quer fazer só um trabalho com o cliente e não atender ele nunca mais, né? Tenta fazer, prometer um monte de coisa que depois não vai conseguir atingir esse resultado. O cliente vai ficar puto, você não vai trabalhar mais com ele e ele vai falar mal de você no mercado. Ou seja, péssimo negócio. Então, não faça isso, não venda gato por lebre, né? Não prometa aquilo que você sabe que não vai conseguir entregar. Tem várias coisas que não dependem só da gente, só do publicitário, só da sua agência também. Porque, de repente, você faz uma campanha maravilhosa, criativa, pesquisou todo o público do cliente, tudo certinho, veiculou, produção, magnífico. Mas pode, mesmo assim, não vender. E aí pode ser até culpa do cliente. Enfim, de repente, o produto dele realmente não era bom, ou é muito mais caro do que a média do mercado, ou até você conseguiu levar um monte de gente na loja dele, mas chegou lá, o atendimento era ruim, os vendedores dele eram ruins, não estavam preparados. E aí, claro que tudo isso você vai ter que medir e acompanhar uma campanha antes, durante e depois. Depois, principalmente, para ver o que deu certo, o que não deu tão certo, o que deu errado. E durante também, porque tem coisas que você vai conseguir ajustar durante uma campanha, dependendo dos veículos onde está sendo veiculada a campanha dele. Mas tem que acompanhar e ver os resultados. Então, não prometa, de novo, não prometa algo que você não vai conseguir entregar para o cliente. Então, cria uma expectativa lá altíssima para ele, porque ele vai te cobrar isso, certamente. E a outra forma também, às vezes, mesmo sem querer, você acaba fazendo isso. Porque, às vezes, o cliente cria uma expectativa muito maior do que é a realidade. Mesmo você explicando, falando tudo, mostrando como funciona, qual é o resultado que você pretende atingir com essa campanha. Às vezes, o cliente não está, principalmente se é um cliente novo, ou uma empresa nova, que não está acostumado a anunciar, nunca fez uma campanha e tal, ele pode, na cabeça dele, criar uma expectativa, achando que com aquela campanha, com aquela verba ali, ele, a hora que entrar no ar a campanha dele, no dia seguinte, a loja dele vai estar cheia, a empresa vai vender horrores, né? Ou ele acha que vai vender um milhão e vender os cem mil. Então, tem que ter esse feeling também, e se você perceber que o cliente está criando uma expectativa muito alta, também, né? Fala com ele, ó, a gente vai dar resultado, sim, mas pode até ser. A gente chega nesse nível, nesse resultado aí que você está imaginando, mas o mais provável é vender X e não Y. Porque, de repente, mesmo você sendo claro e ele criar uma expectativa, ele vai, de qualquer forma, vai se frustrar e vai, de alguma forma, cobrar de você depois. Pô, mas a gente fez isso, achei que ia vender tanto e vendeu a metade. Então, deixa sempre muito claro, seja muito transparente para o cliente. E já vê com ele, né, para ele analisar todo o cenário da empresa dele, se ele está preparado também para fazer essas vendas. Porque isso também, às vezes, é um problema. A gente faz uma campanha e realmente dá um resultado, às vezes, até maior do que você e que ele mesmo está esperando, mas o cliente não está preparado, não tem uma estrutura para vender tudo aquilo. Ah, de repente, ele tem um, vende lá pela internet, um e-commerce, e aí teve muita procura, travou o site, o e-commerce dele, ou na própria loja, um monte de gente procurando, ligando, e ele não tem vendedor o suficiente para atender e os clientes vão ficar bravos, vão sair falando mal ainda da empresa dele. Então, tudo isso, ele também tem que estar preparado, né? Você tem que fazer a sua parte, mas ele também tem que fazer a parte dele, tem que ter essa infraestrutura. Ah, vamos, você quer vender realmente tudo isso, mas está preparado para atender isso? Porque, senão, acaba sendo pior a campanha, né? Um monte de gente procurar a empresa e a empresa não tem produto, não tem vendedor para atender, uma série de problemas vai ficar pior ainda para ele. Então, o primeiro errinho clássico, né? Que eu falei esse, não vender gato por lebre para os seus clientes. Seja sempre transparente, sempre honesto com ele. Segundo errinho clássico também, e aí, de novo, principalmente para quem está começando no mercado, acabou de abrir uma agência, está no início, é cobrar barato demais. Isso não, isso é muito ruim, né? Claro que você está começando, você entrou no mercado agora, é normal, é justo, é pertinente que você cobre um pouco mais baixo do que a média do mercado. Um pouco mais baixo não quer dizer você fazer quase de graça. Porque aí, primeiro que, se eu coloco o preço muito lá embaixo, você não passa muita credibilidade. Vamos achar que, ah, esse serviço aqui não é tão bom, está muito barato. Pô, esse primeiro serviço aqui, a média do mercado aí custa 10, o cara está me cobrando 2. Ou alguma coisa de errado, né? E aí, ainda adianta também você achar, ah, mas é que eu estou começando, vou cobrar baratinho para eu ganhar no volume, porque daí eu vou conseguir um monte de cliente. Mas aí não vale, você vai conseguir um monte de cliente. Para você ter um monte de cliente, você vai ter que ter um monte de gente trabalhando para você também, um monte de mão de obra. Vai aumentar isso, né? Proporcional também. Se você não tiver um monte de mão de obra, você não vai conseguir entregar a tempo os trabalhos. Vai ser tudo corrido, vai ser tudo feito de qualquer jeito. Vai se queimar. Outro, você vai trabalhar um monte também. Vai ter que medir, ver se vale a pena, né? Vai ficar trabalhando todo dia até meia-noite, final de semana, feriado, e aí não vai ter vida. Não adianta nada ganhar um monte de dinheiro se você não puder usar e usufruir, né? O dinheiro para gastar, para a gente ter conforto, para, enfim, só ter o dinheiro por ter, para ficar guardado no banco, não vale a pena. Então, e a ideia, justamente para quem você quer aprender, principalmente na publicidade, é você ganhar, ganhar bem, né? Ganhar muito bem, só que ter qualidade de vida também. E ficar se matando de trabalhar todo dia até altas horas e final de semana, também não adianta, não rola. Aí é melhor você ficar trabalhando de funcionário. E aí cobrar muito barato acaba gerando isso, acontecendo essas coisas. Não vai passar muita credibilidade, vai se matar de trabalhar e ainda não vai ter lucro, não vai conseguir ter uma vida tranquila. Falar também que, na maioria dos casos, cobra muito barato e se for fazer as contas realmente na ponta do lápis, no final do mês não vale a pena, não está te dando lucro. Ou é um lucro muito pequeno que não vale esse esforço, essas horas, esse tempo todo que você está perdendo. Está só trocando figurinha, ganhando um monte de dinheiro, mas gastando um monte e no final não sobra quase nada. Então, cobra mais barato que você está começando? Legal, acho que é bom, interessante, mas não muito mais barato. Faz uma pesquisa no mercado, vê aí, liga para algumas agências, converse com alguns colegas que trabalham, no mercado, tenta descobrir mais ou menos a média de mercado dos serviços aí, todos. Usa sempre a tabela do sindicato, a tabela de referência, né, para você ter uma referência, até para mostrar para o cliente também, ó, esse serviço aqui custa X, eu estou te dando Y de desconto. Dá um desconto, cobra mais barato, mas não muito mais barato. Porque também um outro problema ainda, você cobrar muito barato, mesmo que você tenha, né, vai conseguir um monte de clientes, a tendência é que a maioria desses clientes, eles vão te procurar e vão trabalhar com você só por causa do preço, não tanto pela qualidade, pelo teu atendimento, pelo seu serviço. E quem vai só atrás do preço, no mês seguinte, se você aumentar um pouco o seu preço, esse cliente vai pular fora, vai procurar outro que está um pouquinho mais barato, ou seja, ele só vai ficar com você enquanto você estiver cobrando bem baratinho. Na hora que você quiser ajustar o teu preço, né, mais próximo aí da realidade do mercado, ele vai pular fora, porque ele só está pelo preço. Então não é um cliente também interessante, é um cliente fiel. Ele vai ficar pulando de agência em agência, vai ficar sempre procurando qual que está mais baratinho, né, não está preocupado em qualidade, entendimento, enfim. Então isso não vale a pena também por esse motivo. Beleza? Terceiro erro clássico aí que eu vejo isso, tanto para as agências que estão começando, às vezes algumas que já estão no mercado também, mas enfim, você ficar ligado nisso. Mais uma dica. Não ter nenhum conhecimento ou pouquíssimo conhecimento do cliente que você está prospectando. Isso é tão clichê, parece ser tão básico, mas isso aí é óbvio, tem que conhecer o cliente. Mas acredite, tem um monte de gente que acaba pecando, tropeçando nisso. E aí ter conhecimento, né, pesquisar o cliente, não é só saber lá o nome do cliente, o nome da empresa dele, o segmento dele, e conhecer um concorrente principal dele. Isso é o básico do básico, você tem que saber isso. Mas aí mais a fundo, pesquisar realmente, pô, ver esse cliente, pô, essa empresa dele, quem é que fundou ele? Foi ele mesmo que é o fundador dessa empresa? É o pai, é o avô, é o tio? Quantos anos essa empresa está no mercado? Ela sempre trabalhou nesse segmento? De repente ela começou lá, ela vendia só para homem, agora vende para homem e mulher, ou era para classe C, agora é B ou A, ele começou lá numa cidadezinha do interior, agora já está vendendo para o estado, para o país inteiro. Aí a fundo, vê qual é a história da empresa. Por que tem esse nome? Por que ele trabalha assim? Por que ele trabalha assado? Pesquisa o mercado dele, quem é? Quem é o público alvo realmente dele? Ah, é homem e mulher de 30, 50 anos, classe B. Pô, mas será que ele está sempre já há anos vendendo? Será que esse produto, esse serviço não interessa também, né? Mudar um pouquinho a comunicação para ele pegar também uma faixa, uma parcela do público A ou público C, não sei. Ah, ele está vendendo só no meu estado. Mas por que ele não vende para o estado vizinho também, ou para essa região toda aqui do país, ou o país inteiro? Quem são os concorrentes deles? É o concorrente direto, pega dois, três principais concorrentes deles. Esses concorrentes são melhores que eles, são piores, o preço é mais alto, o preço é mais baixo. Como que é visto essa, a empresa dele no mercado? De repente o cliente tem uma visão que, ah, a empresa é linda, maravilhosa, todo mundo fala bem, todo mundo adora. Normal, ele só conversa com quem é amiga do ciclo dele, normalmente. É normal que falem bem, mas será que o mercado enxerga assim? O mercado não enxerga a marca dele como de má qualidade, ou de preço alto, ou de preço baixo, ou enfim. Tenta dar uma pesquisada nisso também. Como que está a marca dele em relação ao concorrente também? Ah, quando se fala no segmento tal, não é? X, o que as pessoas lembram primeiro? É da marca dele? É de outro? Qual outro? Por que que é de outro? Então tem que ir mais a fundo, pesquisar bem para você, bem mais preparado possível no cliente. Ele vai ver que você fez na conversa, na reunião, melhor ver que você fez a lição de casa, que se preocupou com o mínimo possível, que é saber, entender do negócio dele. A conversa vai fluir melhor, ele vai se interessar melhor por você, pelo seu negócio. Pô, o cara está aqui, nem começamos a trabalhar ainda. O cara já sabe tudo isso sobre a minha empresa, sobre o mercado, sobre o concorrente, sobre o meu público. Na hora que eu contratar esse cara, nossa, aí ele vai dar um banho. A ideia é essa. Então pesquisa bem sobre tudo, né? A empresa dele, o concorrente, o mercado, como que está. Dá uma olhada também até fora do país, às vezes. Você pode pegar umas ideias, um site, o mesmo produto, serviço que ele tem. Uma empresa está fazendo um pouco diferente lá nos Estados Unidos, no Japão, na Itália, em qualquer lugar. levar essas ideias para eles. Ó, você viu esse mesmo produto aqui? Tem uma empresa X que vende lá na Holanda, sei lá onde, na Alemanha. Pô, e eles fizeram isso aqui, que eu dei uma pesquisada aqui, parece que deu resultado e tal. Então faz esse dever de casa, pesquisa bem, né? Vai preparado no cliente. Porque ele vai perceber. Se você chegar lá e não souber nada do mercado dele, vai dizer, ah, como é que eu vou contratar esse cara para cuidar da minha, da comunicação da minha empresa para fazer, eu vender mais, se ele não entende nada, nem o básico do básico. Então vá preparado. Ligou para o cliente para fazer, para marcar uma visita, já esteja preparado. Porque pode ser que você ligue agora e diz, ah, só tem um tempo agora, daqui uma hora. Pode vir aqui, se não, só mês que vem. E aí? Vai dizer, ah, não, não vou porque não sei nada da tua empresa. Não, já esteja preparado. Sempre. Vai lá e impressiona o cliente, mostra que você fez o mínimo do dever de casa, que você está realmente preocupado com a empresa dele, que você vai dar resultado para ele, que é o propósito e é isso mesmo que você tem que fazer. Então, é isso, esses três errinhos aí que você não pode cometer, não pode tropeçar se você quiser realmente crescer e ficar no mercado e conquistar mais clientes e fidelizar principalmente esses clientes, né? Não cai na onda de preço muito baixo, de vender gato por lebre aí, prometer que você não vai conseguir cumprir ou se o cliente criou uma expectativa muito maior do que é a realidade do mercado e faz essa lição de casa aí. Vai estudar bem o cliente, pesquisar bem sobre ele, sobre o mercado, sempre, né? Isso, já estou falando antes de você pegar a conta desse cliente. Depois, então, nem se fala. Você tem que estudar e pesquisar muito mais sobre ele. Então, essas são minhas três dicas aí. Espero ter te ajudado de alguma forma, te passado algum insight. Se você gostou desse vídeo, segue aquele ritualzinho lá, curte, comenta, compartilha. Se tiver alguma sugestão para algum próximo vídeo, fique à vontade. Esses vídeos estão no Instagram, Facebook e YouTube. Eu te espero no próximo vídeo. Grande abraço. Tchau!